É o maior absurdo Liberte esta gente do ego Que pensa apenas em ter Que sejam curadas Que sejam lavadas Que sejam amadas Até não poder Negar a verdade do amor É o maior absurdo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Liberte esta gente do ego Que pensa apenas em ter Que sejam lavadas Que sejam curadas Que sejam amadas Até não poder Negar a verdade do amor É o maior absurdo Negar a verdade do amor É o maior absurdo Liberte esta gente do ego Liberte esta gente do ego Que pensa apenas em ter Que sejam lavadas Que sejam lavadas Que sejam curadas Que sejam amadas Até não poder Negar a verdade do amor É o maior absurdo É o maior absurdo O maior absurdo O maior absurdo O maior absurdo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto